Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal, gente. E vamos para mais um vídeo. E hoje é um vídeo de comprinhas. Eu fui no centro da minha cidade e comprei alguns materiais que eu tava precisando. Comprei esse caderno aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar tudo que eu vou fazer. Também comprei um tripé, que eu tava muito precisando, que eu quero fazer algumas aulas pra vocês agora no decorrer de 2021. Mas eu vou mostrar pra vocês primeiro as cores que eu comprei. E vou falar o valor, gente. Linha não tá barata não, viu? Ó, eu comprei esse chocolate aqui, é a cor 34. Eu gosto muito do chocolate da marca Fial. Eu acho uma cor muito bonita. Eu comprei duas unidades. Fazia tempo que eu não comprava ele, por causa que fazia muito tempo que eu não comprava linha aqui na minha cidade. Só que eu comecei a... Voltei a comprar de novo. Tava precisando dele pra me colocar numa peça. Que eu vou deixar uma foto aqui pra vocês da peça que eu vou fazer. Vou fazer um jogo de banheiro com três peças, com essas duas cores aqui. Se sobrar, eu vou fazer outras coisas. Eu comprei pra sobrar mesmo. Aí, gente, eu recebi uma encomenda de seis suplá lá do Elo 7. Suplá no modelo... Aquele modelo que tem uma borda de coração. Aí, a cliente pediu na mesma cor, que era a rosa. Aí, eu comprei. É um rosa claro, ó. Cor 69. Eu não sei se... Porque fazia muito tempo que eu não via o rosa da Fial. Mas, assim... Gente, eu achei ele um pouquinho apagado. Não sei porquê. Ele era mais... Ele tinha mais um tom de rosa mais bonito. Não sei. Não sei o que foi que aconteceu com esse daqui. Não sei se por causa que é o Lodge também. Eu não gostei muito desse aqui, não. Mas, eu comprei esse mesmo. Só tinha essa opção. Então, eu trouxe. Não tinha... Das outras marcas, não tinha rosa. Só tinha o rosa médio das outras marcas. Não tinha esse rosa claro, que é o que eu preciso. Aí, gente, eu também comprei esse azul marinho aqui. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês... Esse azul marinho, eu vou usar pra fazer um jogo de banheiro. Eu vou mostrar pra vocês bem certinho o jogo de banheiro que eu tô fazendo. E, também, ó... Eu comprei esse tripé. Com relação ao material, gente, tudo... Eu paguei R$25,00 em cada cone de barbante desse aqui. De 717 metros. E agora, eu vou pegar ali as coisas que eu vou fazer... Que eu comecei a fazer, tá bom? Olha, gente. Isso daqui é a primeira peça que eu vou fazer. Eu vou colocar esse azul aqui. Marinho na ponta. É um jogo de banheiro com duas peças. A cliente queria ele com três. Mas só que assim, gente... Eu não tinha mais esse azul aqui. Esse azul mesclado aqui. Eu só tinha um restinho. E eu achei que não fosse dar pra me fazer as flores. Aí, eu fiz square dele. Eu fiz square. Por causa que ela também quer um porta-papel higiênico. Aí, eu preferi fazer o square. Fazer o porta-papel higiênico. E fazer o jogo com duas peças, tá bom? Eu não sei onde foi que eu deixei a tampa do vaso pra mostrar pra vocês. Mas só tá faltando eu passar o... Esse azul, tá bom, gente? Aí, agora, olha... Com esse chocolate aqui... Eu vou fazer um jogo de banheiro. Esse aqui vai ser com três peças, ó. Eu já comecei. Eu já fiz as flores. E agora, eu vou passar o chocolate. E vou colocar o laranja. Eu ainda tenho ainda um laranja que eu tinha comprado. Aí, eu vou colocar o laranja. Aí, também, tem mais uma outra peça que eu tô fazendo. Que eu vou mostrar tudo junto pra vocês. Aí, no próximo vídeo, eu mostro elas bem certinho. Elas separadas pra vocês, tá bom? Olha, gente. Acabei de achar a tampa do vaso. Vou mostrar pra vocês bem certinho. Gente, esse jogo de banheiro aqui... Essa cor, nessa combinação aqui, as clientes me pediram muito dele. Por isso que acabou muito rápido essa mescla de azul aqui. Por causa que eu só tinha um, que eu só comprei um mesmo. Acabou bem rapidão. Porque eu fiz quatro tapetes e mais esse jogo de banheiro de duas peças. Com essas mesmas cores aqui, entendeu? Por isso que acabou rápido. Por causa que, assim, eu fiz um... Dois de encomenda. E esse aqui também é meio que de encomenda, tá bom? Aí, ó. Olha aqui. Esse aqui é a outra peça que eu tô fazendo, gente. É um jogo de banheiro, ó. Por enquanto, só tá faltando o bico. Esse aqui é o tapete prático, tá bom? Essa daqui é a tampa do vaso. Esse aqui, o espaço aqui é pequenininho. Mas depois eu vou mostrar pra vocês certinho, gente. A peça no chão, bem certinho pra vocês verem, ó. Eu vou deixar uma foto aqui desse tapete que eu fiz um. E agora eu tô fazendo um jogo de banheiro, tá bom? Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Aí aqui, ó, gente, é o encaixe do vaso. Eu ainda não passei nenhuma cor nele. Por causa que eu sempre enrolo pra fazer o encaixe do vaso. Por causa que eu gosto de fazer ele desse jeito, ó. Começa a carreira aqui, saco o fio e vou fazendo. Aí eu tava meio que enjoadinha esses dias agora. Tipo, eu tô fazendo muito pouco crochê agora nesse final de ano. Tô fazendo aos poucos mesmo. Tanto é que vocês já viram, né, que tem pouco vídeo aqui no canal. Justamente porque eu tô trabalhando bem pouquinho. E tanto que eu tô nessas peças aqui já tem uns quantos dias já. Aí é isso, gente. Eu vou terminar agora. Eu já cheguei do centro e não tem muito tempo. Vou terminar de fazer esse azul, que é o principal que a cliente já tá esperando faz uns diazinhos. Aí eu vou fazer o porta-papel higiênico dela. Aí depois eu vou finalizar esse. E depois eu faço esse aqui. Esses dois aqui são todos na pronta entrega, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se inscreve no canal. Envie o vídeo pras amigas que gostam de crochê. E esse caderno, antes de mais nada. Esse caderno que eu comprei é pra me organizar minhas coisinhas de crochê, tá bom, gente? Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Escreve no canal. Manda um vídeo pras amigas que gostam de crochê. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!